Como montar uma carteira de investimentos com mil reais? Muita gente acredita que quando você tem pouco dinheiro pra investir, você não consegue ter uma carteira de investimentos eficiente. O que é uma carteira de investimentos eficiente? Consiga te entregar um resultado interessante ao longo do tempo. Muitas pessoas pensam que é necessário acumular um grande patrimônio antes de começar, de fato, a investir bem. E eu vou te mostrar nesse vídeo que você está completamente errado. Você não só consegue, como deve começar a investir com mil reais, como se fosse um verdadeiro profissional. E nesse vídeo eu vou te dizer exatamente como montar uma excelente carteira de investimentos com mil reais. Então bora pro vídeo. Antes de começar esse conteúdo, deixa eu te falar. Meu nome é Guilherme Cadonhoto, pra quem não conhece, eu sou estrategista da Speech. E você pode me seguir nas redes sociais lá no Instagram com o nome gui.cadonhoto, tá certo? Vai estar aparecendo aqui embaixo o meu arroba, então me siga lá se você quer ter mais conteúdo sobre investimentos, educação financeira, economia. Quase todos os dias eu abro caixinha de perguntas e você pode tirar suas dúvidas também por lá. Agora, qual que é a primeira objeção de quem tem apenas mil reais pra montar uma carteira de investimentos? Antes, deixa eu fazer um adendo. Eu tô falando aqui de montar uma carteira de investimentos, mas tem um passo antes de você começar a montar sua carteira de investimentos, que é o quê? Sua reserva de emergência. Então, antes de você começar a montar sua carteira de investimentos, de fato, né, ter exposição em renda fixa, ações, fundos imobiliários, investimentos internacionais, você precisa, de fato, montar sua reserva de emergência. O que é a sua reserva de emergência? Lembrando os conceitos simples, é aquele valor que vai ficar aplicado em ativos com baixo risco e alta liquidez e que fiquem necessariamente disponíveis pra você resgatar a qualquer momento. Por que isso é importante antes de você montar sua carteira de investimentos? Porque se você perde a sua principal fonte de renda, independentemente do momento da economia e do mercado que nós estejamos vivendo, você vai ter um dinheiro ali garantido pra cobrir algumas despesas fixas mensais por alguns meses. Então, qual que é o valor, Gui, que eu tenho que ter aplicado na minha reserva de emergência? Ele vai variar entre 3 a 12 meses das suas despesas fixas mensais. Então, vamos supor que a sua despesa fixa mensal seja de 2 mil reais. Entre aluguel, por exemplo, que você divide com alguém que mora com você, e mercado, 2 mil reais. O que é que você tem que fazer? Ter de 3 a 12 vezes esse valor aplicado em títulos de baixo risco e alta liquidez. Recomendações sobre ativos bons pra reserva de emergência, Tesouro Selic e fundo DI taxa zero. Depois de você montar a reserva de emergência, é aí que você parte pra montar a sua carteira de investimentos. Poxa, Gui, eu quero que minha reserva de emergência, ela renda mais do que o Tesouro Selic, do que a taxa do CDI, do que a taxa Selic. Posso fazer isso? Não. Por quê? Normalmente, os momentos mais desafiadores pra ativos de risco, como ações, fundos imobiliários, títulos pré-fixados, indexados à inflação, ocorrem concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, de crises econômicas. Então, veja só. A economia brasileira pode passar por uma crise que vai afetar os ativos brasileiros, como ações, fundos imobiliários e outros títulos de renda fixa, que não o Tesouro Selic. E se você tem uma parte da sua reserva de emergência aplicada nesses ativos, e perde a sua principal fonte de renda, ou a sua renda mensal, ela cai, você pode ter que recorrer à sua reserva de emergência. Nesse momento, se nós estivermos passando por uma crise econômica que se reflita no preço dos ativos, você vai observar a sua renda mensal caindo, ou indo a zero, né, se você perder o seu emprego, e, além do mais, a sua reserva de emergência caindo. Então, você pode ter colocado lá seis meses das suas despesas fixas mensais na hora de resgatar suas ações, fundos imobiliários, outros títulos de risco de renda fixa, se desvalorizaram ao ponto de, agora, só cobrirem quatro meses das suas despesas fixas mensais. Por isso, a importância de, na reserva de emergência, não brincar. Bom, beleza, então eu vou montar a carteira de investimentos com o total de mil reais. Você percebeu que hoje eu estou com uma ferramenta nova, né? Estou escrevendo aqui no iPad e automaticamente aparece aí na sua tela. Seguinte, minha letra não é das melhores, das mais bonitas. A tecnologia da Apple ainda é limitada no sentido de corrigir as distorções da minha caligrafia, mas tudo bem. Então, poxa, Gui, eu quero montar uma carteira de investimentos boa com mil reais. Normalmente, qual que é a primeira objeção que nós temos que enfrentar em uma pessoa que quer montar uma carteira de investimentos com mil reais? A primeira é, Gui, eu tenho tão pouco dinheiro que uma rentabilidade muito boa não vai significar um aumento em recursos muito relevante. O que isso significa? A pessoa tem lá mil reais e ela vai e quer ter um rendimento relevante. Na cabeça dela, ter um rendimento de 20% é algo ruim. Por quê? Poxa, Gui, 20% em cima de mil reais vai me dar aí um total de apenas, vamos colocar, né, 200 reais. Pô, Gui, investir, fazer toda uma diversificação, né, montar uma carteira de investimentos boa, pra em um ano ter uma rentabilidade de 20%, acumular um ganho de capital, né, uma valorização do meu patrimônio de apenas 200 reais, não é algo muito legal, não sei se é vantajoso. Primeiro ponto mais importante. Aprenda a investir bem o seu dinheiro desde o começo. Isso significa que você deve montar uma carteira de investimentos profissional mesmo com poucos recursos. Sabe por quê? Porque se você acerta com pouco dinheiro, você vai acertar com muito dinheiro. É aí que a gente entra na dica número 2. Sempre enxerga o rendimento da sua carteira em termos percentuais e não em termos financeiros. Por quê? Porque se você observar o possível ganho que você possa ter em termos financeiros, quando você investe mil reais, 20% ao ano vai parecer pouco. Por quê? Porque você vai ganhar apenas, né, de novo, entre parênteses, 200 reais. Só que se você for olhar em termos percentuais, uma rentabilidade de 20%, ela é próxima a um dos maiores investidores do mundo ao longo dos últimos anos, Warren Buffett. A rentabilidade anual média do Buffett é levemente superior a 20% ao ano. Ou seja, se você olhar em termos financeiros, 200 reais vai parecer um ganho muito pequeno. Mas se você olhar em termos percentuais, a sua carteira está se valorizando em um ritmo tão relevante quanto a um dos maiores investidores do mundo, tá certo? Então observe sempre o rendimento da sua carteira em termos percentuais. E aí, por quê, Gui? Porque se você observar o retorno da sua carteira em termos financeiros, você vai fazer algo que muitas pessoas fazem. Na verdade, a maioria das pessoas que começam a investir com pouco dinheiro fazem. Que é o quê? Correr muito risco com o seu dinheiro. Como isso acontece? A pessoa que começa a investir com mil reais, ela não quer ganhar 200 reais, ela não quer ganhar 300 reais. Ela quer ganhar 500 reais, ela quer ganhar mil reais. Ela quer ter uma taxa de retorno de 50%. Ela quer ter uma taxa de retorno de 100% em um ano. Para que isso, de fato, impacte de maneira relevante o seu patrimônio. O que que acontece? Quando você necessariamente quer obter uma taxa de retorno de 50%, de 100% em um ano, você tem que estar disposto a correr um risco muito relevante. Ou seja, se eu quero obter um ganho de 50%, eu tenho que entender que também é possível que a minha rentabilidade não seja de 50% positiva, mas que ela seja de 50%, 30% negativa. Poxa, se eu quero ter um ganho 100% positivo, se eu monto uma carteira de investimentos para mirar um ganho de 100% em um ano, eu tenho que entender que meu patrimônio pode cair também 50%, 60%, 70%. Não existe almoço grátis. Essa é a frase dos economistas, né? Ou seja, se eu vou montar uma carteira de investimentos que ela consiga me entregar um retorno de 100%, eu tenho que entender que em um cenário negativo, ela vai também me trazer um retorno negativo de 50% ou mais. Então isso é importante de você entender. E então, a pessoa que começa a investir com mil reais e se expor a um risco considerável, ela não está aprendendo a fazer a gestão de uma boa carteira de investimentos. O que ela está fazendo? Montando uma carteira de investimentos de alto risco. Pode ser que ela acerte, pode ser que ela erre, mas ela vai começar na cabeça dela a montar uma carteira de investimentos como uma verdadeira profissional, um verdadeiro profissional, quando ela tiver, por exemplo, 5 mil, 10 mil reais. Só que o que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa não está acostumada a fazer a gestão profissional dos seus investimentos. Ou seja, ela tinha lá mil reais, a oportunidade de aprender a investir do jeito correto, com pouco valor. Então cada erro que ela cometesse ali atrás, ela ia perder 10 reais, 100 reais, 150 reais em termos de desvalorização do patrimônio. Ela começa a montar uma carteira de investimentos profissional com 5 mil, com 10 mil. Qual que é o problema? Que em qualquer atividade que você esteja começando, seja ela em termos de investimento, você vai cometer erros. Ou seja, ela vai começar a investir de maneira correta quando ela tiver 5 mil, 10 mil reais. E ela vai cometer erros, o que é normal na estratégia de qualquer investidor, na jornada de qualquer investidor. Ou seja, ela teve a oportunidade de errar quando ela tinha mil reais, e ela vai errar agora quando ela tem 10 mil reais. Um erro dela hoje vai custar em termos financeiros muito mais do que naquela época que ela tinha mil reais. Então a pessoa que tinha mil reais, errou, perdeu 10, 20% do seu patrimônio, observou uma desvalorização de 100 reais e 200 reais. Agora, uma pessoa com 10 mil reais em investimentos, que começa a montar sua carteira de investimentos agora, e comete um erro que comprometa 10, 20% do seu patrimônio, não vai perder 100 e 200 reais. Vai perder mil, vai perder 2 mil reais. Ou seja, um patrimônio muito maior vai ser colocado em risco por conta disso. Então daí a minha recomendação, comece a montar uma carteira de investimentos profissional desde os seus primeiros passos, desde os seus primeiros mil reais. Agora vamos lá, Gui, como é que você dividiria então mil reais em termos de investimentos? Eu faria o seguinte, então vamos supor aqui que você tenha mil reais e você está começando a investir hoje, já montou sua reserva de emergência, eu dividiria isso da seguinte maneira. Primeiro, 15% eu colocaria aqui no que a gente chama de renda fixa pós-fixada. O que é renda fixa pós-fixada, Gui? É aquela renda fixa que apresenta baixo risco de mercado, baixa oscilação, e todos os dias o seu patrimônio é corrigido de maneira positiva. De acordo com a taxa Selic ou a taxa do CDI vigente. Então nesses 15% aqui, o que você vai procurar em termos de rentabilidade? Você vai procurar um tesouro Selic, em termos de ativo que você vai colocar ali. Você vai procurar um CDB de um grande banco pagando 100% do CDI, 105% do CDI com liquidez diária. Então essa fatia de 15% da sua carteira de investimentos é o que a gente chama de caixa ou reserva de oportunidade. É aquela graninha que fica ali rendendo, apresentando uma certa rentabilidade, que no Brasil é uma rentabilidade boa, porque o CDI é muito competitivo. Então está sendo corrigido a uma taxa boa, só que está disponível para você aproveitar oportunidades que surjam no meio do caminho. Ou seja, ações, Gui, as ações caíram muito. Pô, você desvalorizou 30%, 40% em determinada crise que a gente observou. De onde eu vou tirar dinheiro para comprar essas ações? Pô, Gui, eu não estou conseguindo aportar todos os meses, não estou conseguindo aportar dinheiro novo. O que eu faço? Você vai resgatar justamente dessa parcela aqui, de pós-fixados. Certo, então 15% do seu dinheiro tem que ficar aqui. Quanto que é o equivalente a isso? É R$150,00. Então R$150,00 vão ficar em renda fixa pós-fixada. Bom, só que olha só, sua carteira não é formada simplesmente por ativos de renda fixa pós-fixada. Você também tem outras fatias dentro do seu portfólio, da sua carteira de investimentos profissional. 20% do seu recurso, e aqui as fatias estão desproporcionais, mas não liga aqui para as fatias, liga de fato para os percentuais, tem que ficar no que a gente chama de renda fixa dinâmica. O que é a renda fixa dinâmica? A renda fixa dinâmica é aquela parte do seu patrimônio que vai ficar no quê? Vai ficar em ativos que são prefixados e indexados à inflação, ou os famosos IPCA+. Poxa, Gui, mas será que esses ativos são de fato rentáveis? Se a gente for olhar o histórico dos ativos prefixados e dos ativos indexados à inflação, a gente vai ver que em janelas de tempo de mínimo 2, 3 anos, elas superam de maneira consistente o CDI, que é o índice de renda fixa mais básico e mais conservador do mercado brasileiro. Ou seja, esses ativos aqui, historicamente, apresentaram uma boa taxa de retorno superior ao CDI, e devem continuar apresentando uma taxa de retorno também superior ao CDI ao longo dos próximos anos. Por isso que eles vão representar um percentual relevante da sua carteira de investimentos. Muita gente, inclusive, acredita que o Brasil é conhecido por ser o país da renda fixa por conta do CDI. Mas não. Os prefixados e indexados à inflação, que correspondem a mais ou menos 60% dos títulos de renda fixa disponíveis no mercado brasileiro, é que entregam, de fato, retorno para os investidores e investidoras. Entregaram e tendem a continuar entregando. Então, é indispensável você ter uma posição relevante em ativos de renda fixa, que a gente chama dinâmica. Então, R$200,00 dos seus mil vão ficar no que a gente chama de renda fixa dinâmica. Poxa, Gui, beleza, mas caramba, aqui a gente só está falando de renda fixa, não vai investir nada em ações? Vai investir em ações, sim. 15% da sua grana tem que estar em ações, que a gente vai colocar aqui ações BR. O que são ações BR? Ações no Brasil. Poxa, então você tem que ter uma parte, uma boa parte do seu dinheiro alocado em ações aqui no Brasil, nas maiores e melhores empresas negociadas na Bolsa brasileira. Você vai falar, poxa, Gui, mas por que eu não tenho 30%, 40%, 50%, 60%? Pessoal, porque quando a gente olha historicamente, ter um percentual tão grande em ações, não necessariamente trouxe eficiência para a sua carteira de investimentos. O que é eficiência? Maior retorno com risco controlado. Justamente ter uma parcela muito grande em ações pode trazer um efeito contrário para você. Ou trouxe no passado, né? O que seria? Um retorno mais baixo e um risco mais elevado para a sua carteira de investimentos. A gente percebe que no Brasil existe um ciclo bem delimitado das ações. Então, ter um percentual de 15% é o ideal, de acordo com os nossos estudos aqui da SPIT, para a sua carteira de investimentos profissional. Mas, Pogui, só 15% em ativos de renda variável? Não. Outros 15% do seu dinheiro, ou seja, outros 150 reais, vão estar alocados em fundos imobiliários. Então, 15% da sua grana tem que estar também em fundos imobiliários, que são ativos de renda variável. Ou seja, uma parte da sua grana, dos mil reais, tem que estar exposta aos maiores e melhores imóveis e mais bem localizados do Brasil. Então, seus avós estavam certos. Investir em imóveis no Brasil, sim, é vantajoso. E a nossa alocação aqui sugere 15% do seu patrimônio em fundos imobiliários, ou seja, 150 reais. Pogui, para por aí? Não para. A gente tem 20% do seu patrimônio recomendado aqui em ativos internacionais. Talvez você não sabia, mas com mil reais você já consegue ter uma boa exposição em ativos internacionais. O que são ativos internacionais? Você, meu caro telespectador, você tem que ter uma parte da sua grana exposta a ativos internacionais, empresas americanas, títulos de renda fixa dos Estados Unidos, da Europa e por aí vai. Você vai falar, poxa Gui, mas com mil reais, colocando duzentos reais para investimentos em ativos internacionais, algum banco, alguma corretora vai aceitar que eu invisto em ativos lá fora? Será que eu sou um bom cliente para essas pessoas? Sim, você consegue se expor com duzentos reais ativos internacionais. Então, você precisa ter uma parte da sua carteira em ativos internacionais. Uma outra objeção de quem está começando a investir com pouco dinheiro nessa parte aqui, fala, poxa Gui, mas ativos internacionais já vai ter um risco um pouco maior, e aí é muita oscilação para o meu gosto? Não quero. Mas olha só, segundo todos os nossos estudos, você ter uma parcela de 20% do seu dinheiro em ativos internacionais vai fazer com que a sua carteira de investimento seja mais eficiente. O que é mais eficiente? Traga uma expectativa maior de retorno com menor risco. E isso acontece muito por conta da exposição em dólar. Quando você investe em ações lá fora, em ativos de renda fixa lá fora, esses ativos são negociados em dólar. E o que acontece? Poxa, quando a gente tem uma crise econômica no mercado, política institucional aqui no Brasil, ações se desvalorizam, fundos imobiliários se desvalorizam, ativos da renda fixa dinâmica se desvalorizam, porém, tem uma coisa que sobe, uma coisa que é observada pelos investidores brasileiros como um ativo seguro. O que é que é? É o dólar. E os seus ativos internacionais são negociados em dólar. Então, quando a gente tem alguma crise aqui no Brasil, essa fatia de 20% em ativos internacionais, ela tende a se valorizar por conta da exposição que a gente chama de cambial, exposição ao dólar. Por isso, é inegociável você ter uma boa parcela da sua grana em ativos internacionais. Além de você estar investindo nas melhores empresas do mundo, não só do Brasil, investindo, emprestando dinheiro através da renda fixa para as maiores e melhores empresas do mundo, para os maiores governos do mundo, você vai estar exposto à variação de moedas fortes. Beleza? Então, isso é essencial para a busca da sua liberdade financeira. Bom, não acabam por aí. Ainda falta 15% das nossas recomendações aqui, certo? E para onde que vão esses 15%? A gente tem aqui, a gente vai dividir em 12%, porque a gente chama de fundos multimercados. Que fundos multimercados são esses, Gui? Esses são aqueles fundos de investimento que se expõem a qualquer classe de ativos. Estão em moedas, em juros, no Brasil, no restante do mundo. E por que é importante ter uma parcela considerável do seu patrimônio nesses ativos? Porque eles conseguem montar posições, investir em ativos, em veículos, que nós, como investidores, pessoas físicas, não conseguimos. Então, por exemplo, se você quiser apostar numa alta da taxa dos juros do México, você vai conseguir? Não de maneira eficiente, muito menos com pouco dinheiro. Quem consegue fazer isso? Um bom fundo multimercado. Para você ter uma ideia, em 2022, maior parte das classes dos ativos, e aí, não só do Brasil, como do mundo, se desvalorizaram. Ações no Brasil, fundos imobiliários no Brasil, renda fixa no Brasil, na renda fixa dinâmica, ações americanas, ações europeias, títulos de renda fixa nos Estados Unidos, na Europa, tudo se desvalorizou. Foi um dos piores anos, não só da última década, como do último século, em termos de retorno no mercado financeiro americano, para você ter uma ideia de como o ano de 2022 foi desafiador. Qual classe de ativos conseguiu entregar um resultado relevante para essa carteira de investimentos? Justamente os fundos multimercados. Porque eles, em sua grande maioria, estavam apostando numa alta de juros nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos e na Europa. Então, uma boa parte deles acertou, o que trouxe uma rentabilidade interessante para a sua carteira de investimentos. Então, muito legal ter uma exposição em ativos multimercados. Por último, mas não menos importante, 3%, no que a gente chama de ativos alternativos. Quase que não cabe aqui, mas eu vou escrever até aqui embaixo. Alternativos. São aqueles ativos que têm um potencial de valorização interessante no futuro, se eles se provarem ao longo do tempo. Mas, essa visão ainda é muito iniciante. Por exemplo, os criptoativos. Os criptoativos, se se provarem ao longo do tempo, têm um potencial de valorização extremamente relevante. Então, olha só que interessante. se a gente coloca 3% do nosso patrimônio em criptoativos e eles se provam ao longo do tempo, se multiplicam por 5, 10, 15, 20 vezes, isso vai fazer uma baita diferença no nosso patrimônio como um todo. Se eles derem errado ao longo do caminho e forem a zero, isso vai significar que a nossa carteira de investimentos vai ter um impacto negativo? Sim. Mas limitado a 3% do nosso patrimônio. Que hoje é o equivalente, por exemplo, a um trimestre de CDI. Então, veja, é uma alocação que a gente chama de assimétrica. Se der certo, a gente tem um potencial muito grande de retorno positivo. Se der errado, a gente perde um pequeno percentual da nossa carteira, do nosso patrimônio investido. Tá bom? Você vai falar, poxa Gui, como é que você chegou nessa alocação de investimentos? Bom, como eu comentei, eu sou estrategista da Speed, uma empresa que a gente busca única e exclusivamente fazer as melhores recomendações de investimento para pessoas físicas. E a gente passou meses estudando qual seria uma alocação ideal para você que investe a sua grana aqui no Brasil. Por que a gente fez isso? Porque a maior parte da literatura voltada a uma boa alocação de investimentos, ela está muito baseada no que é uma boa alocação para quem é americano, para quem é europeu. E o mercado americano de ações de renda fixa, o mercado europeu de ações de renda fixa, é muito diferente do mercado brasileiro, que é uma economia emergente e apresenta características muito divergentes entre si. Então você vai ver uma sugestão de alocação em ações lá no mercado americano muito mais alta do que, por exemplo, em países emergentes. Então é por isso que a gente passou meses estudando para chegar justamente nessa alocação de investimentos que eu acabei de passar aqui para os seus mil reais. Então quem chegou nessa alocação? Foi só eu e? Não, foram todos os analistas da Speed juntos, 14 pessoas com anos e até décadas de experiência no mercado, fazendo estudos quantitativos, olhando para o passado, para as expectativas de retorno no futuro para chegar nessa alocação para você. Inclusive, a gente acabou de lançar uma série de lives gratuitas no canal do YouTube da Speed, chamado O Fim dos Rentistas, em que nós estamos vivenciando um momento único que não acontece há anos no mercado brasileiro que pode fazer com que seu patrimônio suba de maneira relevante. Então, se você, além de seguir essa alocação estrutural que vai ser responsável por trazer uma boa parte do retorno da sua carteira de investimento nos próximos anos, você quiser ter acesso também a recomendações únicas e exclusivas em cada uma dessas fatias, faz o seguinte, clica no link da descrição e assiste a nossa sequência de lives que você vai ter uma boa ideia do que fazer para preencher cada uma dessas classes de ativos com ativos realmente rentáveis ao longo do tempo. Muito obrigado, espero que você tenha gostado, um abraço e até a próxima. e aí e aí Obrigado.